Por que tudo está tão esotérico? Uma visão sobre o misticismo e esoterismos nos filmes, músicas, artes, moda e as evidências e os motivos do envolvimento do governo americano em Hollywood e na indústria da música. O que é fascinante é que as pessoas de Washington preferem passar algum tempo em Hollywood e as pessoas em Hollywood preferem passar algum tempo em Washington. Arnold Schwarzenegger A escada de sucesso em Hollywood geralmente é um assessor de imprensa, ator, diretor, produtor e líder. E você é uma estrela se dormir com cada um deles nessa ordem. Bruce, mas é verdade. Em Hollywood, a virtude de uma garota é muito menos importante do que seu penteado. Recentemente, adquirimos 4 mil novas páginas de documentos do Pentágono e da CIA, por meio da Lei da Liberdade de Informações. Pela primeira vez, esses documentos demonstraram que o governo dos Estados Unidos trabalhou nos bastidores de mais de 800 grandes filmes e mais de mil títulos de TV. O envolvimento do governo americano dos Estados Unidos também inclui o roteiro, reescreve alguns dos maiores e mais populares filmes, incluindo James Bond, a franquia Transformers e filmes dos universos cinematográficos da Marvel e da DC. Uma influência semelhante é exercida sobre a TV apoiada pelos militares, que vai do Havaí 5O, America's Guard Talent, Oprah e Jay Leno. Além de inúmeros documentários da PBS, History Channel, BBC, entre tantos outros. Eu tenho informação de diversas sources, que muitos, muitos indivíduos, incluindo atores, 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 profissionais de futebol e de béisbol, estão envolvidos nesses tipos de atividades. Se você já se questionou sobre o motivo de uma profunda simbologia esotérica inserida em todas as áreas do entretenimento, artes, música, logotipos e muito mais, essa aula é pra você. Inscreva-se no link sinalizado e descubra o que está acontecendo com o mundo e como você pode ficar isento dessas influências que buscam induzir o seu comportamento inconsciente.